Boa tarde, Francisco José. Boa tarde, ouvinte da Rádio Regional, a equipe de Fatos e Debates. É um prazer muito grande participar nesse momento, num momento natalino. Você pergunta como iniciou. Eu acho que o Zezé, quando ele iniciou a transportar o povo daqui para Brasília, ele disse que, como não tinha dinheiro suficiente, sempre começou trazendo um brinquedinho debaixo do banco do carro para procurar entregar alguma criança e foi aumentando. Cada ano ele trazia mais brinquedos e até, graças a Deus, ele disse que Deus deu o poder dele poder fazer, comprar brinquedos suficientes para dar para essas crianças do Ipú. E era engraçado porque quando chegava na época do Natal, Francisco José, que ele tinha uma reunião com os meninos na empresa. Ele tinha assim, dizendo, olha, essa reunião é porque eu quero, eu vou entrar com tanto para comprar os brinquedos das minhas crianças do Ipú e eu quero que vocês me ajudem com tanto. Aí os meninos diziam assim, tá bom, Zé Carlos, então a gente vai lhe ajudar. Aí ele já começava logo para se comunicar, buscar onde era que tinha brinquedos suficientes para comprar. E o maior prazer da vida dele era trazer esses brinquedos e distribuir. Eu acho que o Natal para o Zezé, não só para o Zezé, mas para mim. Quando chegavam nesses três dias que a gente ficava distribuindo com aquelas crianças, aquelas pessoas que nos acompanhavam para entregar, aquela preparação, o lanche que a gente fazia para levar, eu sentia nele assim um semblante de felicidade, sabe, de realizações que ele tinha na vida. E era muito bom a gente conviver com aquele povo e eu achava engraçado porque nessa época os avós, os netos, as mães iam passar o Natal no canindé. Aí ele dizia assim, minha filha, quem atrapalha mais as vózinhas, porque fica pedindo para deixar brinquedinho para um neto que viajou. E ele sempre dizia que o brinquedo era para quem estaria na fila. E uma organização para ele, né, Toninho, porque com certeza ele que foi um menino pobre, uma criança pobre, com certeza passou muitos natais sem um brinquedo. É, não, ele disse que, eu lembro que a mãe dele contava que o Zezé sempre gostou de carro. E quando ele nasceu ali no bonito que chama Manguba, ele disse que ele subia em cima da cerca e ficava como se estivesse dirigindo. Então, esse é o sonho dele. Então, aquilo ali para ele, trazer aquele brinquedo para aquelas crianças, coisa que ele não teve brinquedo, que era o brinquedo da gente naquela época, que era cavalo de pau, carrinho de madeira, aquelas coisas todas. Então, para ele foi assim uma... acho que foi o melhor momento na vida dele é quando chegar a época do Natal. E para mim também, porque hoje, até que eu tenho hoje, assim, para mim, perdeu muito, sabe, Chico Zezé, o significado de Natal para mim. Porque eu acho que Natal é família, é a união da família, a família está perto, é o apoio, é o carinho. E eu acho triste também porque todas as pessoas esperam um presente, e principalmente aquelas crianças humildes que esperam o pai trazer o presente. Então, eu acho melancólico, sabe? Porque você vai esperar um presente e esse presente não vem. E com isso, a gente realizava muitos sonhos de crianças. Hoje, a gente encontra com pais, que petoninha. Eu peguei brinquedo do seu Zezé, eu corri, o de borracha, botava aqueles pincéis no ouvido da gente para a gente não voltar. A gente ia lá no chafariz, lá, vai voltar de novo. Por que que vocês não voltam? Eu digo, não, a gente tem um sonho, eu e o Diego, da gente voltar a fazer aquele trabalho do Zezé. Mas a gente quer se preparar, entendeu? Para fazer, para depois não quebrar. E eu acho que quem acompanhou vocês, gente ainda hoje tem brinquedo do Zezé. Naquela época ele entregava boneca, carrinho, bola. Tem muita gente que tem guardado. E quem não tem guardado, tem boas lembranças. E quem não tem guardado, tem boas lembranças. Às vezes eu fico vendo aqui no Alba aquela fila lá no Breguedorf, dos meninos e a gente ali, ali no Cafute, aqui na mina, nas populares. A senhora acompanhou várias dessas distribuições, né? Todas, eu acompanhei todas. Todas. Quando a gente ia para a serra, para ela, se você usasse, pense assim, num momento de felicidade. Muitas vezes as crianças pequenininhas vinham assustadas, com medo, chorando. A mãe batia para ela ir para a fila, sabe, que não queria ir. E aquilo ali, menina, é a emoção que você não tem como contar. Só a gente que convive mesmo, que passa e acompanha e vê. A senhora ficava feliz em ver a felicidade, não sei ver com aquelas crianças. Ah, mas eu me lembrava de mim, né? Eu vi ali, foi eu ontem, esses meninozinhos. Porque eu sempre gostei de me comparar com as pessoas. Porque eu passei, eu digo assim, eu passei por isso aí. Isso aí era a Tonha ontem. Então, para mim, era a maior felicidade do mundo. Eu participar e a gente levar aqueles brinquedos. E a senhora também foi uma criança pobre, Tonha. Passou alguns natais sem boneca, sem brinquedinho. Pau perma, né, José José? Porque o brinquedo da gente era bonequinha de sabugo, né? Era bonequinha que a gente fazia até de tijolo. Botava um paninho na cintura. Então, foram coisas que a gente passou que eu não esqueço. E quando a gente fazia esse trabalho, tanto eu como o Zezé, o bom é que a gente passou por isso. Tanto o Zezé passou, como eu passei. Aí é uma autorrealização do caminho. É, para a gente era assim. A gente ficava dizendo, quando chegava a noite, que a gente chegava, que tomava banho, cansado. Ele cansado, mas realizado. Ele dizia, minha filha, é muito bom a gente fazer isso, né, Zezé? É muito bom e eu agradeço muito a você. Então, são as coisas que, para a gente, assim, quem não convive, não sabe dar esse valor. Não sabe o que significa, o que é, né? Quem tem condição, que tem o prazer de ter todos os brinquedos na hora que quer, no momento que quer, né? Hoje você vê os brinquedos, hoje faz tudo. E a gente, naquela época, a gente não tinha. Não tinha essa condição e nem tinha como dar e como possuir um brinquedo. Mas eu me sinto uma mulher realizada na minha vida como pessoa e como mulher. E tenho marido. E claro que meu marido ainda está aqui, apesar dele não poder mais fazer isso. E, às vezes, eu nem gosto muito de botar assim a música natalina, porque vem tudo, né? Vem tudo. Aí a emoção é forte e mexe com ele e mexe comigo. A pessoa relembra do vigor físico que o Zezé tinha na época, né? Aí eu me relembro assim, ele também, ele olha para mim, os olhos ficam cheios de lágrimas, aí eu procuro não botar, sabe? Quando tem, assim, passando, assim, musicazinha de natal, eu digo, não, vamos tirar, porque aí vai emocionar o Zezé. Mas enquanto ele pôde, né, Toninho? É, a gente ficou ali até o fim mesmo, e ele fazia era com prazer, não era demagogia, não era para mostrar para ninguém, porque o Zezé toda vida foi muito verdadeiro, o Zezé sabe? Eu digo muito, eu digo, eu nunca vi, na minha vida, o Zezé falar de alguém. Eu nunca vi, nunca. A coisa que eu admiro, que eu tenho assim, e nunca vi ele reclamar de nada. Nem do problema dele, sabe, ele nunca reclamou, nunca falou por que que Deus me deixa assim, porque realmente Deus não tem nada a ver com isso. Então eu nunca vi o Zezé reclamando, e nem se mal dizer assim, ah, eu estou com isso, por que que eu estou com isso, não sei o que, eu quero, não. Para a gente cuidar dele, a gente tem prazer, porque ver ele assim, bem, sabe? Estruturamente assim, fisicamente bem, emocionalmente bem. Então, para mim, eu me sinto realizada, sinto muita falta do assim, eu que convivo no dia a dia dele, eu sei as limitações do Zezé. Eu sei que quando ele olha para mim, a gente se olhando, a gente conversa mais do que falando. Mas eu em tudo do Zezé, eu sei, tudo. O que ele sentia, eu sei, é só olhar para ele. Ele olha para mim, eu já sei o que é que ele quer. E no início da entrevista que eu a classifiquei, Toninha, como a Mamãe Noel, não só por ser a esposa do legítimo Papai Noel do Ipú, Zezé Carlos, mas porque durante todo o ano a senhora presta um grande serviço na área social. Eu sei que a senhora não gosta de fazer propaganda disso. Deus é que reconhece. Mas muitas são as pessoas, os cidadãos de Ipú, os seus munícipes, seus irmãozinhos dessa terra que lhe procuram por uma necessidade, precisando de um exame, por algum problema de saúde, ou até mesmo por alimentação, para pagar uma conta em que não tem outro jeito. Tem que recorrer à senhora, uma dívida que foi adquirida, e acabam procurando a Toninha sempre dar o seu jeitinho. Então, esse papel a senhora também tem feito na área social, e não podemos mensurar as ações que são feitas aqui pelo casal Zezé e Toninha no município do Ipú. Então, nossas homenagens também, Toninha Carlos, da população do Ipú, da produção do programa Fatos e Debate, da Rádio Regional do Ipú, pelo trabalho de vocês dois, deste casal, durante todos esses anos aqui na nossa cidade. Muito obrigado mesmo. É, eu agradeço muito. Mas, infelizmente, eu, Francisco José, tem gente que ainda acha ruim porque eu ajudo as pessoas, sabia? Porque não tem coragem, não tem essa parte, esse valor humano, essa capacidade de ter humanidade. E critica, às vezes, as coisas que eu faço. Sabia que existe? Existe esse tipo de gente? Eu sei o maior homem do mundo, Jesus Cristo, não agradou. Não agradou, mas eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Claro que eu gostaria, como eu digo, eu gostaria de ajudar muito mais. Mas, pra mim, fica muito difícil eu atender todo mundo. O município é grande. Então, muitas pessoas, eu vou dar um não porque eu não posso atender o Ipú todo. E, pra mim, é horrível dar um não. A pior coisa na minha vida é eu dar um não. Tudo. Mas, pra dar um não, pra mim, a maior dor que existe dentro de mim é um não. Isso eu tenho a agradecer a Deus. Por tudo isso, o povo tem uma consideração, tem um respeito. Eu sou grata ao povo. Mas, nada melhor do que um não sincero, do que um sim, falso, né? E eu sou muito assim, parceiro, José. Eu sempre digo, ó, se faça algo, faça de coração. Se for fazer só pra aparecer, não faça, não. Porque não serve. Não serve. Se você fizer algo pra alguém que o seu coração não esteja pedindo, não faça. Porque não, você não tá fazendo nada. Então, eu quero aqui deixar um abraço pra todos. Agradecer todo o povo. E que Deus dê muita saúde, que é o principal. O resto a gente consegue com sacrifício, mas vai à luta e consegue. Paz, a união. As pessoas ficam mais perto de Deus. Ficam mais próximas da própria família. Que o mundo pare mais com tanta violência, com tanta discórdia, com tanta coisa ruim. Que a gente vê acontecendo no dia a dia. E eu desejo que tudo isso passe. E que as pessoas se amem mais. Que as pessoas sejam mais amigas. Que as pessoas tenham mais consideração com o próximo. Então, é o que eu desejo. De coração, agradeço todos vocês que fizeram esse trabalho na regional. Sempre tiveram ali presente. É importante o trabalho de vocês. Não deixem de fazer. Porque vocês estão contribuindo muito com as informações. E quero aqui só desejar Feliz Natal pra todos. De coração, em meu nome, em nome do Diego, em nome do Zezé, em nome do Valdemir e de toda a minha família. E também a família política que a gente tem. Eu agradeço e espero que aconteça tudo de bom. Muitíssimo obrigado e um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. O que é isso?